E também com o seu filho, abençoado em nome de Deus que ele vai estar Tenta um milagre na vida dele, amém, abençoado, com a vossa O milagre vai ser completo, você vai testemunhar a glória do pai Louvado a Deus também pela vida da minha esposa, da minha esposa, da minha esposa da minha esposa, da minha esposa, da minha esposa, da minha esposa, da minha esposa que eu estou colocando no domingo, nós estamos fazendo essa obra Louvado a Deus pela vida da Dianonisa, que nós estamos seguindo também aqui Vida desses jovens, em nome de Deus, que Deus possa estar bem-se com a sua vida Evidentemente, em nome de Jesus, quero saber desse momento Se tem alguém que não serve a Cristo, ainda não é evangélico, tem alguém? Não, né? Todos são crentes, né? Todos são servos de Deus Que eu vou levar meus irmãos para todos os irmãos que estão ouvindo aí através da live, amém? Abra-se para a Bíblia, segundo a carta, ao batimótico Capítulo número 2, o versículo número 3 Deus tem algo a falar no nosso coração nesse momento Você tem toda a oportunidade de estar agradecendo a Deus por a sua oportunidade O quadro de estar na presença do Senhor já demonstra que Ele tem sido um grande jovem Segunda carta, ao batimótico, capítulo número 2, versículo número 3 Graças a Deus Nós fazemos também um abraço e uma sorte de uma maneira que se deve Deus em exceder a Deus Hoje nós estamos congregando a glória do Senhor Segunda carta, ao batimótico, capítulo 2, versículo número 3, amém? Glória a Jesus É uma carta interessante Capítulo 2, versículo número 3, amém? Glória a Jesus Diz assim Eu não sei como é que está na sua tradução, mas a minha diz assim Sofre, pois, comigo as aflições com o bom saudade de Jesus Cristo Vamos lá todos juntos Sofre, pois, comigo as aflições com o bom saudade de Jesus Cristo E aí E aí Obrigado.